Boa tarde, eu vim desse programa com a Nessão Verdade. Nós estamos ao vivo no Espaço Fest Nilma. Neste momento, a pré-candidata ao governo do estado de Pernambuco, Marília Raiz, já se encontra em Cadobó. Momento antes, ela esteve com o ex-prefeito de Cadobó, Rio de Caldas. Logo após, andou pelas principais ruas da cidade de Cadobó, ao lado do vice-prefeito Pedro Caldas. E neste momento, já é grande o movimento de pessoas que acompanham a vinda da pré-candidata Marília Raiz à cidade de Cadobó. Neste momento, ela conversa com populares e, por aqui, já algumas autoridades. Estamos com a presença de alguns vereadores, entre eles, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Cadobó, Andressa e Sobreira, a vereadora Suzana Freire, o vereador professor Nilson, o vereador Luda Caldas e ainda outras autoridades, que neste momento se encontram aqui, prestigiando a presença da pré-candidata ao governo do estado de Pernambuco, Marília Raiz. Daqui a pouquinho, Carol, nós estaremos de volta para acompanharmos a visita da pré-candidata Marília Raiz. Vamos acompanhar agora o pronunciamento, a apresentação do vice-prefeito de Cadobó, Pedro Caldas, que, neste momento, ele apresenta a pré-candidata Marília Raiz aos convidados. Daqui a pouquinho, então, vamos acompanhar, então, ao ouvir. Marília Raiz, nós estamos de volta por adiante contra o nosso amigo, o André Cacá, com boa mesa, o presidente da Câmara Municipal, da Câmara Municipal 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 da Câmara Municip A apresentação das autoridades que vão procurar a mesa, vamos continuar ouvindo o vice-prefeito de Cabra Bó, Pedro Caldas. O vice-prefeito de Cabra Bó, Pedro Caldas. O vice-prefeito de Cabra Bó também nos convidou, mas eu só queria, em breve palavra, dizer da minha alegria. Está hoje aqui em Cabra Bó, Marília fazendo uma visita pela primeira vez aqui em Cabra Bó. Nós, lá em Orocó, também acompanhamos aqui a trajetória política e sempre a gente ficou informado que tinha pessoas que aqui só queriam ouvir Marília. Então é uma oportunidade aqui, Marília, e a gente está firme e forte com vossa excelência. Muito obrigado. Vamos também para dar uma palavrinha rapidamente à vereadora de Petrolina, Cristina, para que mais uma vez expresse aí a desejo do porquê. Boa tarde, gente. Agradecer a saúde de estarmos aqui. Quero cumprimentar em nome do vice-prefeito, do partido Pedro, todos os vereadores aqui presentes, em nome da nossa futura governadora de Petrolina, Marília Rai, saudar todos aqui os presentes. Bom, só quero deixar a nossa mensagem, dizer que o momento que o PT está vivenciando hoje é um momento diferenciado, que aí estamos conseguindo ressuscitar de um buraco muito grande de uma crise. Tentaram criminalizar o nosso partido, deram golpe na nossa presidente Dilma, mas os trabalhadores estão acordando e enxergando realmente qual é o projeto que defende os trabalhadores. E nesse momento, dia 26, vai ser uma data muito importante. Tivemos uma grande vitória com a missão de sol da nossa presidente, né, Gênesis, que foi a missão fina. E dia 26, se Deus quiser, Lula, Lula e Vinácio e Lula da Silva também vai ser livre. E aí pode ter certeza que ele vai correr esse Brasil e vai correr Pernambuco junto conosco, mas principalmente junto com Marília Rai para assumir o governo de Pernambuco e representar os chamados. Somos finos e vamos à Lula. Um grande abraço. Eu quero convidar para fazer parte da mesa o meu amigo Josa, aqui da Jibóia, disse que participa aqui em Jibóia, companheira de lutas incansável aí do movimento. Quero convidar também, me perdoe a falha, o ex-prefeito Adiga Caldas por três vezes, que vai fazer presente em torno ao Fábio. E o nosso suplente de vereador, meu tio Adilson Caldas também, que vai declarar o seu apoio à Marília. Então, pessoal, vamos seguir. Eu vou pedir mais uma vez que mantenham o tempo. Acho que agora, Cristiano, vamos dar uma palavrinha. Boa tarde, senhoras e senhores. Quero cumprimentar a pré-candidata Marília Rai, em nome do nosso vice-prefeito Pedro Caldas. Aqui, como representante do comércio de Cabrobol, gostaria muito que realmente a senhora, como pré-candidata e futura governadora de Pernambuco, tivesse uma atenção maior para o interior de Pernambuco. A gente sabe que, infelizmente, os governantes têm um olhar maior pela região metropolitana, pelos grandes centros. E, infelizmente, nós que vivemos nas pequenas cidades, vivenciamos os maiores problemas do nosso país. Era só isso. E desejar boa sorte na sua campanha, na sua caminhada. Obrigado, Cristiano Torres, presidente do SEBOLLE. Vou pedir a Josi, que dê uma palavrinha rapidamente aqui também. Uma boa tarde a todos. Cumprimentar todos aqui, em nome de nosso camarada que teve. E dizer que, para nós que fazemos parte do movimento Sem Terra, principalmente ligado ao MST, esse é um momento histórico, mas de renovação e renovação para que a gente dê procedimento à nossa luta e é um momento também de a gente fazer uma reflexão de como é que a gente está passando nesse momento exato político no nosso país, que não está fácil. Mas dizer que também não é difícil quando a gente se junta e faz essa luta, uma trajetória, para que a gente chegue ao que a gente almeja dentro do nosso país. Então, quero dizer, desejar uma boa sorte na sua trajetória e dizer que nós, no MST, estamos juntos, juntos com vocês. Marília, eu acho que você é conhecedora. Nós aqui em Cabropó obrigamos o povo indígena a trucar. E como representante desse povo, eu queria convidar a Maísa, que está ali, a fazer parte aqui da minha. Vou pedir agora para que use a palavra... Álvaro Ninha, quem faz dar uma palavrinha? Vamos lá, Ninha, conselheira do Senado. Boa tarde para todos. Estou assim dessa forma, porque estava em uma ocorrência, mas jamais eu ia deixar de comparecer aqui, para eu falar... Eu, minha pessoa como conselheira do Senado, sou irmã de Simil, foi... Todo mundo sabe que foi o primeiro vereador mais bem votado. Mas quero dizer aqui para Pedro e a nossa futura governadora, em nome de Jesus, que a gente estamos juntos, e a gente vai estar na luta, em nome de Jesus, a gente vai vencer. Quero aproveitar e convidar a Maísa para dar uma palavrinha, aqui representando o povo do Cá. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Boa tarde a nossa futura governadora de Pernambuco, Marília Raiz. Quero aqui deixar a minha palavra, em nome do povo do Cá, povo em Bíblia, Marília, e dizer que a gente está com você, que sei que vai fazer muito mais pelo Estado de Pernambuco, a qual o atual não foi tão bom, esqueceu do interior, e sei que você vai fazer muito mais pelo Estado de Pernambuco. E é só isso, e muito obrigada. Quero convidar agora, antes de passar aos vereadores, e propriamente a minha, a Maísa, Edmilson Caldas, meu tio, suplente de vereador, para que dê a minha. A minha palavra é curta, só cumprimentar a pública, a nossa futura governadora, e potecar nosso apoio à sua luta, que é o objetivo de todo o Pernambuco, mudar o perfil de Pernambuco. Sua presença aqui foi muito objetiva, no momento mais oportuno. Muito obrigado e boa luta. Eu acho que eu vou contaminar, sua campanha, Marília, me candidatar para ser o autor também. Queria fazer uma referência, queria fazer uma referência ao meu tio Edicardo, lutador incansável, três vezes prefeito dessa cidade, secretário atual do município, e que sempre está antenado para que Cabralboa esteja inserido no cenário político, econômico, estadual, e que hoje, a ocasião do destino, apesar de se comemorar amanhã, se está comemorando amanhã, é o aniversário de 75 anos de longa estrada. E esse, ao passo que Deus parabéns, a Edgar Caldas, espero que dê uma palavrinha à nossa futura governadora. Marília, eu conheço a sua trajetória política, da sua família, desde meu pai, e foi quem recebeu, pela primeira vez aqui do seu avô, ele, inclusive, a liberdade dele, mas foi ele que recebeu a RAI, aqui em Cabralboa. Então, eu queria desejar a você muita felicidade, bom sucesso, que realmente, o Perno Pouco merece a vez que consegue essa terceira via. E a gente está torcendo para que você seja candidato. eu tenho certeza, eu só quero fazer uma coisa, se você não vai disputar com a irmã de Monteiro, se você for disputar com o outro, aí você tem certeza que vai ter o meu voto. O meu voto, o meu apoio, o meu trabalho. Esse primo, o Perno Pouco, o Pouco é pela imprensa, tem algum chameu sobrinho, é do PT, é seu aliado, e ele me convidou para seguir com vocês. De forma que, essa é a minha posição, eu disse a ela, se o marido for disputar com o outro, que eu não quero citar o nome aqui, ela vai ter o meu voto, o meu trabalho, com toda a segurança, com toda a tranquilidade. Sucesso, e que Deus tenha me convidado. Bom, agora vamos, vamos, vamos passar, vamos passar agora, o, o, beleza, vamos passar agora, primeiramente, ao querido vereador, Nilson, que se faz prazer, para que dê a sua palavra, aqui no Brasil, boa tarde a todos, que se encontram aqui presentes, boa tarde, nossa futura governadora, mais da rádio, essa é uma luta, que na verdade, não é de Marília, mas é de todo pernambucano, eu acho que, é um sangue novo, estava comentando, em pouca hora, teve coragem, que colocasse o nome, vamos dizer, na rua, no estado, e está dando certo, eu acho que aquilo, que começa dando certo, lá na frente, é que vai continuar, cada vez, dando certo, então, nós, eu acho que, esses vereadores, que estão aqui presentes, se Deus quiser, iremos, vamos dizer, militar, para que possamos, vamos dizer, a partir de janeiro de 2019, nós teremos, uma governadora mulher, em nosso estado, e obrigado. Tem que voltar, minha gente, agora eu vou convidar, a vereadora, guerreira, dotadora, que está próxima ao povo, a vereadora Suzana, para que dê a sua palavra. Boa tarde, vereadores e vereadoras, eu gostaria de saudar, todos, que se encontram aqui, na pessoa de Marília Reis, futura, governadora do nosso estado, dizer assim, Marília, que eu não poderia deixar de vir, esse momento, te conhecer pessoalmente, conhecer um pouco, do seu projeto, como mulher, você é vereadora, sabe da nossa luta, que nossa luta é constante, a gente trabalha diretamente, com o povo, e você conhece, esse trabalho, a necessidade, então assim, a gente tem que dar essa força, eu acredito, nós temos um grupo hoje, vereadores, e a gente está aí, para definir, em relação a essa questão, porque estamos aí, para ouvir, e onde um for, os outros não, então a gente está aqui, para poder geralmente, ouvir você, eu acredito, que vai dar tudo certo, vai, porque o nosso grupo, o nosso grupo, vai trabalhar ouvindo, nesse propósito, entendeu? Marília, eu desejo, eu desejo, eu desejo, eu desejo muita sorte, a vocês, nesta prazeratória, Jesus, pronto, muito obrigada, tudo de bom, e quero registrar, a presença, do suplente vereador, Helói da Pila, quero registrar, a presença, o companheiro, Carlos Adilir, registrar a presença, do suplente vereador, Raimundo da Temperatura, registrar a presença, dos amigos aqui, quero passar a palavra agora, ao meu primo, vereador, pelo PTB, Duda Caldas, boa tarde, minha futura governadora, Pernambuco, meus senhores, meus senhores, aqui para a gente, ao qual, eu gostaria de saudar, em nome do aniversário, meu pai, Edgar Caldas, e lembrar também, que tem hoje também aqui, o suplente vereador, Alessandro Ferrai, que se faz presente aqui também, mas, governadora, a excelência, é, a pessoa mais, preparada, que o Pernambuco, hoje, tem hoje, para assumir o nosso estado, o estado esse, que vem sofrendo, com essa administração atual, ao qual, nós só vivemos de promessa, aqui no sertão, o sertão é esse, que se foi prometido, com paz, que não chegou, o Pernambuco prometeu, não chegou, o hospital da mulher, de Petrolina, que não chegou também, a estrada, a TE 499, que liga, que acabam com a terra nova, que foi mais uma mentira, do governador atual, então, são várias mentiras, que se vem pregando, ao povo de Cabralboio, com certeza, por estar cansado disso, e a esperança, é vossa excelência, vossa excelência hoje, eu, eu, como vereador do PTB, como Suzana, companheira nossa aqui também, é vereadora pelo PSB, eu, vereador do PTB, declaro meu apoio, a vossa excelência hoje, como ministro do governador, muito obrigado. e gostaria de registrar a presença, do suplente vereador, Antônio Arnaldo, registrar a presença, mais uma vez, nosso amigo Alessandro, suplente vereador, e, nosso amigo, suplente ministro Barros, e quero agora, chamar e passar a palavra, para o querido amigo, que, ao primeiro momento, que soube sua visita, Marília, passei uma ligação, para ele, ele foi muito solito, retransmitir o recado, aos demais aviadores do seu grupo, que estão aqui, que estão com você, que estão, lhe dando uma palavra, de incentivo, nessa caminhada, a gente vai sobre isso. Bom, eu quero dar uma boa tarde, a todos e a todas, cumprimento da forma especial, a nossa futura governadora, Marília Rádio, todos os convitivos, os companheiros das cidades próximos, aqui, meus, e, nosso parabéns, aqui, ao nosso ex-prefeitor Edgar Caldas, pessoa especial, na história, da nossa cidade, eu, as palavras são curtas, mas, a gente tenta agregar, o máximo possível, Marília, aqui, do que a gente vive, primeiro, falar para você, e reforçar as palavras, do Cristiano, o presidente do CBL, de que, o governo de Pernambuco, ele faz investimentos, em grandes centros, no interior, nas cidades pequenas, as coisas ficam a desejar, e a gente sente isso, o carro-pipa, foi cortado, as pessoas da área rural, estão sorprendendo, muito, as ações de segurança, não precisa se falar, que a gente está vendo, nas estatísticas, enfim, todas as ações, relacionadas ao interior, elas estão, sendo realizadas, de forma de atividade, certo, e eu, exclamo a você, você, como, eu não tenho dúvida, a partir de 2019, você vai estar, no Palácio Campo das Princesas, o que você faça, como o nosso, presidente Lula, você, tira os investimentos, dos grandes centros, diminua, e faça investimentos, no interior, Lula fez isso, com seus governos, juntamente com Dilma, virou do sul, do sudeste, dos grandes centros, e investiu, nas cidades do interior, esse, é o verdadeiro, mecanismo, que tem que ser realizado, para fazer, com que, o nosso, nosso Brasil, ele cresça, e a gente, está firme na luta, acreditando, que o presidente Lula, vai sim, a partir de 20, a congente, nessa luta, no dia a dia, e ao seu lado, para fazer, com que, essa sua vitória, ela seja grandiosa, quero dizer, que o nosso grupo, ele vai caminhar junto, não tenho dúvida, ao seu lado, que a vereadora Suzana, quis dizer, eu não tenho acredito, que é, que a gente, está integrado, a gente, é um bloco, e esse bloco, vai sim, machado, com essa candidatura, de Marília Raiz, para a governadora, e Lula, e para encerrar, a governadora, eu quero, afirmar uma coisa, semana passada, passou, aqui, o atual governador, apresentou, algumas, ações, que ele disse, que é governo dele, e que, infelizmente, desde 2014, o recurso, foi alocado, do governo do estado, pela, presidente Dilma, e para a construção, da escola técnica, e somente, agora, em 2018, que essa, ação, ela vem, começar a ter realizado, isso é para denunciar, o descaso, com nossa cidade, e quer dizer, que ele anda, de rádio em rádio, abrindo a boca, e dizendo, que é, contra o governo, Michel Temer, dando a entender, que é um candidato de Lula, e a senhora, por onde andar, denuncie, esse absurdo, porque quem representa, o governo PT, e representa aqui, as ações, do ex-presidente Lula, é a candidatura, da senhora, e não dele, que for ao favor do golpe, portanto, esse nosso recado, é um recado, para que a senhora leve, e denuncie, por onde a senhora andar, vamos para a luta, que a vitória virá, um abraço, e a gente, eu acho que, agora eu vou, me convidar para falar, e depois eu deixo, a nossa, pré-candidata Marília Raim, quero agradecer, mais uma vez, a presença de todos, me perdoe aqueles, que eu não registrei aqui, quero falar do presidente, do ouvido, da abelha do Rio Cris, de Elói da Vila, de Saturnino da Vila, e vários outros, o ouvido aqui, do Pedro Quirino, todo mundo aqui, que veio, que atendeu o pedido, compartilhar aqui, a minha satisfação em Vila, minha terna secretária, da educação injustiçada, Neuzete, e, vou começar, minhas palavras, cumprimentando, a nossa, andando que a não, já falei com ele, a nossa futura, a governadora Marília Raim, cumprimentar a Jona, que veio, dar o seu recado, quanto participante, dos movimentos sociais, presidente do CDL, que atendeu o chamado, veio ouvir a sua posição, Marília, e bem explanou aqui, o amigo e variador de Orocol, Luiz Bernadino, Luiz, muito obrigado, pelo seu companheirismo, desde que entrei no partido, quero cumprimentar, Maísa, meu amigo Mário, que está aqui, Maísa, que veio representando, o Pedro Trucar, meu querido de Mércio, que veio declarar o seu apoio, Edgar, como bem disse, o seu recado, que está nos seus 75 anos de idade, que está aqui, Marília, ele tem tratado de um problema de saúde, incansável, ele vem trabalhar, ele vem nos eventos, ele vem dar o seu recado, quero cumprimentar o meu amigo Nilson, vereador, obrigado Nilson, Suzana, mais uma vez, sabe que tenho a você, muita dependência, pelo seu trabalho, a amiga minha, conselheira do celular, meu primo Duda, que acaba de declarar o apoio a você, Duda, muito obrigado, por estar engajado nesse compromisso com Marília, com o Missete, obrigado, meu amigo, que está aqui, que eu falo com você, a gente divide, conversa, dialoga, sempre no intuito, e trazer o melhor para Cabrabó, e agora juntos apoiando Marília, Cristina, obrigado por ter vindo a Cabrabó, por estar prestigiando o nosso evento, André, obrigado, meu amigo, você também, companheiro do PT aqui de Salgueira, então, minha gente, as minhas palavras, vou tentar não me alongar muito, porque a companheira acabou se atrasando um pouco, e tem a sua agenda, mas, primeiro, são de agradecimento, a cada um de vocês, que numa tarde, de quinta-feira, dia de trabalho, dia de compromisso, fez, se fez presente aqui nesse local, e ficou até que a gente chegasse, quero dizer, que o meu intuito, em que Marília fizesse essa pergunta, e ela fosse a ver, para vocês, meus amigos, é para que ela, explane vocês, o que de tão brilhante, me chamou a atenção, do projeto do Pernambuco, que é um projeto que inclui, todas as regiões do Estado, é um projeto que inclui, todos os municípios, independente do tamanho, e é um projeto, principalmente, que vai incluir, todas as camadas sociais, tudo dentro do Pernambuco, é por isso, que eu não me canso de repetir, seja falando, seja escrevendo, seja na mídia, eu não me canso de repetir, hashtag, eu estou, Marília, então, eu acho que você, representa verdadeiramente, a oposição, ao governo, que aí está posto, a palavra do meu primo, foi muito pesada, mas eu, não, eu ratifico, o que ele disse, realmente, é um governo, de promessas, que a proposta, carente, Marília, eu não costumo, me esquecer, as coisas, que eu passo, e que meu povo, basta, e por isso, eu não consigo, me esquecer, que o dinheiro, da escola técnica, estava depositada, e o governo, mandou uma carta, meu pai, como prefeito, em descalde, dizendo que ela, ia ser feita, e essa escola técnica, só veio sair, na campanha de 2018, eu não me canso, Marília, lembrar, que em 2016, 2015, 2016, a gente, não podia, sair das ruas, e botar, nem a nossa, caderninha, e cidade do interior, nas calzadas, porque o governo, de estar, deixou até, de pagar, os plantões, dos policiais, e não tinha polícia, e tinha greve, e era todo mundo com medo, aqui em Cabrobó, eu não me esqueço, Marília, que essa ordem de serviço, da estrada da Cebola, que veio a Cabrobó, no município de Tarranova, e nos interligaria, aquele outro lado do Ararite, ela já foi assinada, mentirosamente, até em papel em branco, em Salgueiro, e em outro lugar, por mais de três vezes, e esse é o governo, que vem aqui novamente, e que tem a cara de pau, e aparecer em Cabrobó, eu não vou dizer de quatro em quatro anos, que ele vem de dois em dois, ele vem para apoiar o candidato dele, e ele vem para pedir o voto, aí anunciou um bocado de coisa, e ano que vem, a escola técnica, se ele ganhar, vai parar, porque ele vai gastar o dinheiro do Estado, para ser legítimo novo, porque ele não tem voto, ele tem rejeito, 32%, então é isso, minha gente, que a gente tem que observar, na hora de pensar direitinho, o nosso voto, a partir de agora, a gente tem que enxergar, quem está, apresentando um verdadeiro projeto, de inclusão, do povo do sertão, do povo de Cabrobó, do povo humilde, que quer tanto, ser levado, em um estado, não depois de dois anos, mas a cada mês, pelo menos, a cada dia, e a cada hora, para que nós possamos, definitivamente, Marisa, sermos lembrados, vistos, e requisitados, como mão de obra, como ajudantes, da construção, desse estado, rico, lindo, mas que não devida, a sua riqueza, contraria o do estado, então, minhas palavras, estão se alombrando um pouco, eu não posso deixar, em cada um dia, esse sentimento a você, nesse momento, que você veio a Cabrobó, muito obrigado, pela transferência, muito obrigado, pela dependência, aos Cabrobóenses, eu quero você aqui, não quero você aqui, na pré-campanha, não quero você aqui, na campanha, eu quero você aqui, quando for governadora, do estado, quando for reeleita, quando for deputada, quando for senadora, e quando for presidenta, é por isso, que eu fiz questão, de convidar, a todos os amigos, para que ouçam, as suas palavras, aqui tem, movimento social, aqui tem, empresariado, deputada, aqui tem, tudo isso, aqui tem raiz, aqui tem democrata, aqui tem PTB, aqui tem PSB, aqui tem SBB, e todos, estão com Marília, então, mais uma vez, meu gente, muito obrigado, que vocês estarem fazendo, eu peço a vocês, ouçam Marília, vocês não vão se arrepender, não é das palavras não, vocês não vão se arrepender, quando Marília chegar ao governo, porque ela é uma mulher correta, é uma mulher guerreira, e é uma mulher que mostrou, que não tem medo, do grande segura, Marília, saiu do PSB, no melhor momento do PSB, e veio para o PT, no pior momento do PT, e hoje, mais uma vez, vem sendo injustiçada, mas a gente sabe que o povo, e a base do partido é forte, e nós vamos sair dessa, e eu entre subir no palé, de Cabrobó, para você, e levantar sua mão, e dizer, Marília, governadora de Pernambuco, muito obrigado. Eu sou o pronunciamento, dos deputados de Cabrobó, Pedro Caldas, e agora eu diramos, até a candidata Marília Raia. Boa tarde, né, tinha, foi só aí, o pessoal aqui, fez as mãos aqui, que só viram me escutar. Tá, agora, queria agradecer, aqui é a palavra, de todos vocês, de todas vocês, nós, Cristiano, meu companheiro, Luiz, Pedro, agradecer o convite, e Pedro, Cristina, futuro deputado estadual, nossa pré-candidata, também pelo PT, Maísa, Santos Mil, parabéns, ele quer muita saúde, muita paz, muita alegria, na sua vida, Nilson, Suzana, Linha, Duda, obrigado pela apoia, no SES também, enfim, eu estava aqui, fazendo a agenda, aqui no, eu queria só pedir, para eu passar o, para eu poder falar, olhando, 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 meu povo, bem, é, é, bem, a gente, está fazendo a agenda extensa, aqui no sertão, começou, foi lá, para Petrolina, foi para Arantina, para Oricuri, depois foi para, Dom Vente, Santa Filomena, Santa Maria da Venerada, Arfrânio, Petrolina, hoje de manhã, a gente já está, no Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, foi em Orocó, agora está aqui em Cabravó, na verdade, a gente tinha pedido, tinha dito que fazer uma visita, a Pedro, de malcaçar com ele, conversar sobre, sobre a situação, e de repente, a gente chega aqui, e depois a gente, não, vou juntar os vereadores, o pessoal que ele conheceu, e de repente, a gente chega aqui, e ele prepara uma atividade, e é bom, que a gente tem a oportunidade, de falar para as pessoas, e, é unanimidade, que a gente tem, escutado, Pedro, Pernambuco, parece que só existe, para o governo do estado, e Arco Verde, para lá, e isso não pode acontecer, o que a gente vê acontecendo, de promessas, do governador, mais uma vez, tentando cometer, espelionato, o eleitoral, esqueci, não falou, terminei, o que a gente vê, o que a gente vê, o governador fazendo, novamente, tentando fazer, é o chamado espelionato eleitoral, chega aqui, no interior, de dois em dois anos, e começa, a prometer, e o pior, a tentar, surfar, na popularidade, do presidente Lula, é isso, que tem acontecido, por isso que nossa pré-candidatura, tem sofrido, tantos ataques, espelionatos, onde a gente chega, tem que explicar as pessoas, tem que tranquilizar, as pessoas que querem votar na gente, que estão revoltados, para a situação, mas na verdade, isso é o PSP, querendo nos dividir, plantando a discórdia, entre nós, quando a gente sabe, que a base, do partido, dos trabalhadores, não vê, a risco de ver, que no mínimo, 90% está certo, que tem a candidatura, e fora da base, a gente está aí, as pesquisas estão mostrando, que está em situação, de empate, Pernambuco, quer mudar, de verdade, quer mudar, com o processo, que representa, o presidente Lula, quer mudar, com a candidatura, que tem condições, políticas, e coragem, de denunciar, a prisão política, que Lula está sofrendo, a perseguição, que Lula está sofrendo, e Lula não está passando, por tudo isso, porque cometeu o crime, porque não tem prova, contra Lula, Lula está passando, por tudo isso, porque ousou, colocar o pobre, pela primeira vez, na agenda, na presidência da república, colocar o pobre, com prioridade, e fazer, que a gente conseguisse, construir a justiça social, colocando o pobre nele, na universidade, colocando a classe trabalhadora, para ter a oportunidade, de consumir, preservando o patrimônio, nacional, o nosso petróleo, que está agora sendo entregue, para estrangeiros beneficiar, enfim, tudo isso que Lula fez, incomodou demais, porque eles podiam até, aceitar a democracia, aceitar que o povo, pudesse botar, mas sem, todas as transformações, que aconteceram, nos últimos tempos, e, não é fácil, defender Lula, é estar do lado, mais difícil da história, é não estar do lado, de quem tem dinheiro, dos poderosos, que sempre mandaram no Brasil, e não é todo mundo, que tem coragem, de fazer isso, por isso, que a gente tem, compreensão, de que a candidatura, é um talento, que pode fazer isso, por Lula, pode representar, o projeto de Lula, e colocar em prática, aqui em Pernambuco, é a nossa candidatura, o lado de lá, o lado de lá, o governador, ele está, no desespero, porque na verdade, parece, que em Pernambuco, está esperando, que chegue alguém, para governar, mas já faz três anos e meio, não vai chegar ninguém, e esse governador, tomou posse, não se preocupa, de quem é governador, agora, fica querendo, dizer, se não fala, para o presidente Lula, tenta desestabilizar o PT, mas o povo, não topa mais, esse tipo de coisa, o povo, está muito bem informado, bem interável, da situação, para chegar e aceitar, que esse tipo de aliança, seja construída, sem o mínimo de coerência, a gente não tem, mais o direito, de fazer isso, para a população, depois de tudo, o que o Brasil passou, o momento político, que o Brasil passou, a gente, como é que tem coerências, desse tipo, sentar em uma sala, fazer um cálculo, de qual é a melhor, a melhor estratégia, para a CBG, sai, aperta a mão, tira uma foto, e está tudo resolvido, não funciona mais assim, e eu tenho certeza, de que é por isso, que a gente está, apesar de todos os ataques, está tomando corpo, a gente está tomando corpo, na candidatura, porque as pessoas veem verdade, do que a gente fala, a nossa maior aliança, a maior aliança que o PT pode saber, é com o povo de Pernambuco, e essa aliança, a gente tem que construir assim, entender a realidade do Estado, sabendo, sabendo a necessidade, da interiorização do desenvolvimento, e para começar, a gente conversa, não dá para falar, interiorização do desenvolvimento, em descentralizar o desenvolvimento, sem cuidar, da maria rodoviária, do Estado de Pernambuco, a gente tem andado, e do ano passado, para cá, a gente andou, cerca de 100 mil quilômetros, do Estado, de carro, e a gente vê, que não tem condições, de interiorizar o desenvolvimento, dessa maneira, não tem condições, de cuidar, da educação, colocando uma escola maravilhosa, de referência, que a gente é a favor, e outra, da zona rural, que não tem, nenhuma condição, de atender, aos jovens, daquela região, que não tem uma adaptação, para a educação, para o campo, que não considera, a diferença do jovem do campo, para o jovem da cidade, o ensino integral, que só faz aumentar, a carga horária, e colocar mais, mais aulas, de cada matéria, em vez de oferecer, um contraturno, igual, a escola que o rico, bota seu filho, tem muita coisa, que a gente precisa, precisa melhorar, não pode, não pode, viver só de propaganda, bonita, não pode, viver só de propaganda, que mostra, que não existe, e isso, a gente consegue perceber, conhecendo o Estado, conversando com as pessoas, e eu tenho certeza, que é dessa maneira, que a gente vai apresentar, uma campanha, bonita, eles podem bater, eu sei que quando a gente, confirmar a candidatura, que isso vai acontecer, nas próximas semanas, eles vão partir, seu desespero, porque sabem, que, essa candidatura, ameaça o projeto, de poder, que eles têm, não é um projeto, de transformação social, não é mais um projeto, para Pernambuco, é o poder, que o indústria, eles vão partir, com desespero, vão tentar desconstruir, vão inventar história, vai ser todo tipo, de contada, mas a gente não, a gente vai fazer, uma campanha, baseado, no trabalho, que a gente fez, durante todo esse tempo, no que a gente, conseguiu conhecer, e aprender, sobre Pernambuco, e no que a gente, rolhou das pessoas, que precisava, propor, então, meus amigos, e minhas amigas, vocês contem conosco, eu agradeço, muito, a todas as lideranças, que, que estão declarando, desde já, o apoio, isso, sem dúvida, vai ficar, marcada, com uma dívida, de gratidão, nossa, a esse, a essa esperança, que vocês depositaram, na nossa pré-candidatura, e, o trabalho da gente, está só começando, a gente, vai registrar, a candidatura, a gente, vai disputar, e ganhar essa eleição, e aí, esse trabalho, vai começar, para votar, Pernambuco, no rumo certo de novo, com o Lula, presidente, um grande abraço, essas foram as palavras, para a candidata do PT, ao governo do estado de Pernambuco, Marília Raio,